E com a vacinação contra a covid-19 avançando em ritmo lento no Brasil, muita gente tem deixado o país para receber as doses em outros locais. Uma oportunidade de ser imunizado e curtir as férias no exterior. Em quarentena em Cancun, o estudante de medicina Vitor não vê a hora de chegar a Nova York. Ele vai para a cidade norte-americana em busca da vacina contra a covid-19. Acho que todo mundo tem que se vacinar, né? É muito incerto em seguidos, ele não escolhe as pessoas. Então eu recomendo ainda as pessoas utilizarem máscara, eu vou utilizar álcool em gel, continuar se cuidando. Situação semelhante passou a Catarina. Os pais dela moram em Miami, também nos Estados Unidos. Antes de chegar lá, ela passou 16 dias em quarentena no Panamá, onde aproveitou para fazer turismo e postar tudo na internet. Quando chegou nos Estados Unidos, teve medo de não ser imunizada, mas conseguiu reunir os documentos necessários e receber a vacina. Uma sensação de alívio, assim, sabe? De quando tiver tirado um peso. Os cuidados permanecem, principalmente quando eu voltar ao Brasil, mas eu acho que só de eu estar imunizada e, tipo, a chance de eu pegar e ter que ser hospitalizada, alguma coisa do tipo, já tira um peso das costas, que é muito bom. Catarina e Vitor fazem parte de um grupo cada vez maior de brasileiros que aderiram ao turismo vacinal. Ou seja, viajam para países que estão com a vacinação muito mais adiantada que no Brasil. E, além de fazer turismo, também são imunizados. Mas, para conseguir embarcar, é preciso seguir algumas regras. Vocês têm que ter vista americana para entrar nos Estados Unidos. Como os Estados Unidos, você precisa, no tempo de 14 dias antes, você precisa ficar no Panamá. Uma pesquisa realizada pela Febraban indica que 77% dos brasileiros acreditam que a vacina é a única forma de se proteger da doença. Desses, 81% indicaram que estão insatisfeitos com a forma como a vacinação está acontecendo no Brasil. Para essas pessoas que querem se imunizar, que dispõem de um orçamento para uma viagem internacional nesse momento, parece uma opção bastante atraente. Somado a isso, a oportunidade de conhecer um local que ela eventualmente não conhecia, fica mais interessante ainda. Quem pensa em contratar um pacote de viagem para um destino com vacinação autorizada aos turistas, pode preparar o bolso. Um pacote de 15 dias no México e mais 7 dos Estados Unidos, a partir de 25 mil reais, aproximadamente 5 mil dólares, 5 mil e 500 dólares, inclui estadia, ao incluir passagem aérea e os traslados. Isso está 5 mil e 500 dólares, aproximadamente 25 mil reais, a partir de, que depende da categoria do hotel e dos serviços. Para esse epidemiologista, uma viagem com intuito de vacinação, sendo feita com todos os protocolos de segurança, não oferece grandes riscos. Não há perigo também, importante, de se trazer uma outra variante. É claro, não é uma possibilidade nula, mas como um percentual grande da vacinação já aconteceu nos Estados Unidos, a circulação do vírus já diminuiu lá, inclusive a ponto de hoje o Ministério da Saúde americano ter recomendado a liberação do uso de máscara para quem já está completamente vacinado.